Bom pessoal, estamos aqui, foi concluído o chouriço do porco, aí como ficou, aí é bom, aí foi minha mãe, autora do chouriço, como é feito aí mãe o chouriço do porco? É, o sangue, a rapadura, o gigilinho, a farinha, bota o leão para cozinhar, o leão da rapadura para cozinhar junto com sangue, aí passa umas duas horas para cozinhar, para ficar pretinho assim, ele está bem cozidinho, aí a gente bota o gigilinho, a farinha, a pimenta, bota o tempero, cravo, levador, aí é só deixar cozinhar pessoal, tem que cozinhar bem cozidinho que é para ficar, cozinhar o sangue bem cozinhado. Tem que cozinhar bem, cozinhar bem, aí fica só o show assim, ó, duas, três horas cozinhando. Foi muito chouriço, passou três horas no fogo, sendo um pouquinho assim, cozinha mais legível. Só lembrando aí pessoal, se você não é inscrito aí no canal, Sertão do Zinhão Mundo, se inscreve aí, ativa o sino das notificações, dá um like no vídeo aí para fortalecer o canal. Aqui no sertão, é bem comum, é tradição, chouriço, que é buchada, tudo é tradição aqui no sertão. Buchada de carneiro, buchada de bode e chouriço de porco, tudo é tradição aqui no sertão. É porque agora está diminuindo, mas antigamente era demais, quando eu me entendo de gente, era demais. Toda casa tinha, na época da minha mãe, fazia o abate dos porcos aí que dava 120 quilos. Aí era chouriço até umas horas, tinha a pessoa própria que ia só para fazer o chouriço, para passar o dia todinho mexendo, o dia todinho, ó, aí. Aí é bom demais. Isso aí pessoal, na próxima eu vou, agora é que não deu, mas eu vou fazer o processo completo na próxima. Mostrar o processo completo. Beleza pessoal, é isso aí, dá essa força aí no canal aí, ativa aí o sino aí das notificações, se inscreve aí, para nós estarmos mostrando aqui a beleza do nosso sertão cearense, as iguarias, os rango que tem no sertão. As iguarias do sertão é essa mesma. Beleza pessoal, valeu, um abraço, fica com Deus, hein. Valeu, um abraço.